Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula número 16, cujo objeto de conhecimento é Sistema Imunológico e o Sistema Linfático. Detalhamento desse objeto é Componentes do Sistema Imunológico e Resposta Imunológica, Componentes do Sistema Linfático, Funções e Doenças Relacionadas. Então, vamos começar a nossa aula? Olá, como vão todos? Trago a vocês dois sistemas para a gente entender um pouquinho as semelhanças e diferenças entre eles. Mas vocês vão observar que com o passar de cada quadro apresentado aqui, vamos ter mais semelhanças e uma integração muito grande. O Sistema Imunológico, ele é fundamental para a saúde e o bem-estar do corpo humano. Ao entender como ele funciona e como fortalecer as suas defesas, podemos prevenir doenças e mantermos a nossa vida de uma forma mais saudável. Então, vamos conhecer aí um pouquinho do Sistema Imune. Conceito desse sistema, também chamado de Imune, Sistema Imunológico, Sistema Imune, que é uma rede complexa de células, tecidos e órgãos, que trabalham juntos para proteger o corpo humano. Anotem aí. Sua função principal é identificar patógenos como vírus, bactérias, fungos e parasitas, que podem ocasionar outros problemas de saúde. Então, vamos acrescentando aí no nosso vocabulário mais uma palavrinha, patógenos, são organismos que causam doença no corpo humano. Considerando aqui que o nosso estudo é do corpo humano. A anatomia que nós estamos conhecendo é do Sistema Imune do corpo humano. Vamos conhecer um pouquinho a estrutura anatômica e os componentes do Sistema Imune. A começar aí pelos órgãos, o primeiro que eu trago para vocês é a medula óssea. Essa medula óssea vai produzir glóbulos brancos, que são as células responsáveis pela resposta imune. Nesses glóbulos brancos, nós temos aí os linfócitos B, que diferenciam as células responsáveis pela produção de anticorpos. Nós temos aí na medula óssea a produção também de linfócitos T, que mantém células, matam células infectadas, e outros que ativam células do linfócito B. Nós temos também a produção na medula óssea de macrófagos, também chamados de monócitos, que vão realizar a fagocitose e impedem a disseminação de infestação de patógenos nas regiões infectadas. Nós temos aí essas células que são produzidas aí na medula óssea. A medula óssea, ela está com uma imagem direcionada para, se vocês observarem bem, um osso chamado fêmur. Sim, a medula óssea, ela é uma região dentro do fêmur, onde vai ocorrer a produção, não só dos linfócitos, mas também de todos os componentes do sangue. Está aqui ela. Para darmos continuidade, nós temos aí a presença também de outro órgão, é um componente importantíssimo, que é o timo. O timo, ele vai atuar no desenvolvimento e maturação dos linfócitos T, depois que eles são produzidos pela medula óssea. E esse linfócito T, lembrando mais uma vez, é um tipo de glóbulos brancos, um tipo de célula de defesa. Dando continuidade aí aos órgãos, que fazem parte do sistema imunológico, nós temos o baço. O baço vai possuir a função de filtrar o sangue e armazena também glóbulos brancos. Temos aí duas funções do baço. Linfonodos, faço a observação aí dos linfonodos na imagem, atuam como filtros para linfa, que é um líquido que vai estar presente em toda essa estrutura que vocês estão observando nesse esquema didático do corpo humano. Se vocês observarem, tem muitos fios verdes, na verdade, na coloração verde. Esses aí são canais por onde está passando a linfa e cada pontinho desse, que parece um carocinho de feijão, é um nifonodo. Nós temos também aí a participação das placas de pé, que são aglomerados de tecido linfóide no intestino delgado. Olha aqui, nesse esquema está sendo apresentada as placas de pé, que protegem contra patógenos presentes no alimento, fazendo um adendo aí, uma relação entre as placas de pé e o sistema digestório. Para você ver que também temos a atuação aí de componentes de defesa durante a digestão de alimentos. Porque acontece às vezes de nós nos alimentarmos de uma substância já contaminada, de um componente com patógeno, infectado com patógeno, e aí o nosso primeiro momento de defesa, quando a gente ingere esse nutriente, é que temos um mecanismo que vai atuar ainda no processo de digestão, antes que aconteça a absorção desse alimento, desses nutrientes, com os contaminantes que possivelmente são os patógenos, são invasores nesse caso aí. Vamos dar continuidade. Falando um pouquinho mais do sistema imunológico, antes da gente entrar na particularidade sobre doenças relacionadas ao sistema, é importante que vocês entendam que ocorrem algumas formas, alguns mecanismos de defesa que são chamados de barreiras físicas e químicas, como foi apresentado anteriormente. Temos aí o sistema imune inato, que a princípio nós já nascemos com esse mecanismo de defesa contra a presença de patógenos. Temos o sistema imune adaptativo, que é específico para cada invasor, ou seja, nós temos aí células de defesa específicas para determinados patógenos. Nós temos também a memória imunológica, que é quando você adquire o mecanismo de defesa após uma infecção, e o seu corpo vai possuir essa memória para combater o patógeno, caso ele volte a incomodar o nosso corpo, o nosso organismo. E também tem um mecanismo muito estranho, porém presente, que nós chamamos de autoimunidade e tolerância, que quando o sistema imunológico é capaz de distinguir a diferença entre as células do próprio corpo, e não é capaz, na verdade, de distinguir, e as células estranhas. Essas condições, em condições anormais, quando isso acontece, ocasionam um desequilíbrio do nosso sistema imune, que nesse caso, as próprias células de defesa do corpo vão atuar em cima de células saudáveis do corpo. E aí trago para vocês a primeira doença relacionada ao sistema imunológico, que são as doenças autoimunes. O que são elas? O sistema imunológico ataca essas células de defesa, como eu falei anteriormente, do próprio corpo por engano. Alguns exemplos aí dessas doenças, nós temos a artrite reumatoide e a diabetes tipo 1 e o lúpus. Costumo falar, quando eu quero explicar melhor sobre, em outras palavras, em termos não tão técnicos, que o nosso corpo, dependendo da predisposição dele, ele acaba nos sabotando. As doenças autoimunes, eu chamo isso de uma espécie de sabotagem do nosso próprio corpo, porque elas vão atacar células saudáveis. Então, vamos entender um pouquinho mais, voltando aí, nessa mesma, voltando, vamos entender um pouquinho mais sobre a doença autoimune. Trago para vocês um outro exemplo, que é chamado de doença, a psoríase, não sei se vocês conhecem, que acaba ocasionando aí a descamação de certas partes do corpo. Tem muitas pessoas que têm uma predisposição, inclusive para a psoríase, porque é uma predisposição genética, mas algumas doenças autoimunes também podem ser desencadeadas por fatores ambientais, como infecções e exposição a toxinas. Nós temos também os fatores hormônios, onde algumas doenças são mais comuns em mulheres, sugerindo que os hormônios podem desempenhar esse papel. Nós temos também a disfunção imunológica, que nesse caso o sistema imunológico disfuncional pode atacar erroneamente tecidos saudáveis, e apresenta aí a vocês essas condições para se manifestar as doenças autoimunes. Mas não existe só esses exemplos aí de doenças relacionadas ao sistema imunológico. Nós temos outras doenças chamadas de imunodeficiências, que nesse caso o sistema imunológico, quando enfraquecido, torna o corpo mais suscetível a infecções. Só que ele pode estar enfraquecido por vários fatores. Apresento a vocês aí um exemplo muito importante, que é uma ICT, uma infecção sexualmente transmissível, conhecida como AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que em português é a SIDA. Ela é ocasionada pela infecção, pela, vamos dizer assim, invasão do vírus HIV no corpo. Ele vai atuar em células de defesa, onde ele vai começar a ter uma certa resistência, até neutralizar esse processo de defesa, tornando o nosso corpo suscetível a outras infecções. Então, isso aí é o que nós chamamos de, voltando aí, mais uma vez, imunodeficiências. São as doenças do sistema imunológico. Para darmos continuidade, eu quero apresentar a vocês um outro sistema. Não para confrontar e nem para tornar mais difícil a assimilação do sistema imune, mas para apresentar a vocês esse sistema como uma forma conjunta de ação ao que eu expliquei anteriormente. Só fazendo um adendo aqui, antes de passarmos para esse sistema, que eu vou explicar para vocês, como é que a gente trabalha o fortalecimento do sistema imunológico. Nós trabalhamos para evitar adquirir determinadas infecções com alimentação balanceada, de preferência, uma alimentação produzida com uma certa higiene, com certo cuidado, para a gente evitar agentes patógenos que contaminam aquele alimento que a gente adquire. Sono regular também é importantíssimo para fortalecer o sistema imunológico. não quer dizer que você tenha que dormir exatamente sempre oito horas ao dia. É você manter uma estabilidade dentro do seu descanso. Tem gente que consegue descansar com sete horas, tem gente que consegue descansar com nove horas, mas o importante é você manter esse equilíbrio, essa estabilidade para trabalhar a questão do fortalecimento da defesa, da imunidade. Nós temos aí também como fator práticas de exercícios físicos, que vão fortalecer a nossa imunidade, controlar o estresse, que o estresse já está mais do que provado, é um fator que contribui muito para o enfraquecimento do sistema imunológico e torna o nosso organismo propenso a determinados patógenos e algumas condições também do corpo humano já enfraquecido. E também é importante evitar, veja bem, evitar o consumo de tabaco e álcool. É claro que em determinadas culturas é impossível a gente separar essa questão, por isso a palavra enfatizada aqui, evitar, ou quem já consome, não tem como, diminuir esse consumo até cessar ele, principalmente quando você já tem uma predisposição para alguma doença, nesse caso aí que vai atuar enfraquecendo o sistema imunológico. Agora sim, eu trago para vocês o outro sistema para confrontar com o sistema imune, que é o linfático. É um confronto saudável, não é nada negativo não, é para que vocês entendam que há uma diferença entre eles, uma leve diferença, vocês vão ver muita semelhança também. E em alguns casos, como eu enfatizei aí, que ele é frequentemente ignorado, porque em alguns estudos a gente acaba associando ele ao sistema imunológico, achando que é a mesma coisa. Mas vou mostrar algumas diferenças para vocês. Então, ele é uma rede complexa e vital que atua como um sistema de defesa silencioso do corpo. Até aí parece muito com o sistema imune. Só que eu falei rede de defesa. Enquanto que o sistema imune vai trabalhar principalmente produzindo as células de mecanismo de defesa, nós temos também os compostos, esses componentes importantíssimos, que são os vasos, os capilares, órgãos e linfa, sendo que esses órgãos já foram, alguns deles apresentados no sistema anterior. E ele, o sistema linfático, desempenha funções essenciais para a saúde e bem-estar, que eu vou apresentar a vocês a seguir. A primeira função importantíssima do sistema linfático é a drenagem de líquidos. Sim, é a coleta, o excesso de líquido intersticial dos tecidos, evitando inchaços e promovendo o equilíbrio hídrico. Ele também vai atuar no transporte de nutrientes, onde absorve e transporta gorduras e vitaminas do intestino para o sangue. Olha aí, mais uma vez, a associação do sistema digestório e a associação com o sistema cardiovascular e aí também o sistema linfático. Olha só que interessante essa intersecção, essa coisa em comum. E também vai atuar na resposta imune, combatendo infecções e doenças através da produção e transporte de células brancas do sangue, que são chamadas de linfócitos. Aí nós trazemos alguns componentes, até aí a gente consegue diferenciar. Aqui começa o que torna comum entre os dois do sistema e faz com que a gente confunda a função de cada um. Vou apresentar a vocês os órgãos do sistema linfático. Olha aí, gente. Mais uma vez, a mesma imagem foi proposital para mostrar para vocês esse esquema didático, mostrando aí o timo, mostrando os linfonodos, o baço e a medula óssea. Mas vocês conseguem observar qual é a diferença dessa imagem para a anterior? Posso falar para vocês. São as placas de PEA. Elas não vão estar presentes aqui como órgãos comuns entre o sistema linfático e o sistema imune. Os linfonodos, no caso do sistema linfático, que são pequenos em forma de feijão, como eu falei anteriormente, estão distribuídos por todo o corpo. Embora nós temos aí um esquema apontando apenas um, se vocês observarem, cada pontinho verde desse é um linfonodo. Observem, nos quatro membros, na parte toráxica, todo o corpo tem linfonodos. Nós temos também a presença de baço, nesse caso é um baço, que é o órgão também do sistema imunológico, prestem bem atenção, e ele vai armazenar, nesse caso aí da função linfática, glóbulos vermelhos também. Filtra o sangue e elimina as células danificadas. Então, para dar continuidade aí, nós temos mais outras funções dos mesmos órgãos do sistema imune, que são o timo. Para o sistema linfático, ele é responsável pelo desenvolvimento e maturação do linfócito T também, e são cruciais para a defesa contra infecções. Nós temos também aí a participação, mais uma vez, da medula óssea, no sistema linfático, porque é onde vai produzir células do sangue, principalmente os glóbulos brancos. Até aí, professora, tem muita coisa em comum? Tem. Tem porque são órgãos que vão atuar em dois sistemas em determinados momentos com funções diferentes. Vamos entender um pouquinho aí algumas doenças relacionadas a esses sistemas. Nós temos aí a primeira doença que eu trago. Existem muitas a princípio, né? Mas eu trago aqui para vocês dois exemplos bem importantes, característicos de doenças relacionadas ao sistema linfático. A primeira delas é o linfoma, que é um câncer que se origina nos linfócitos, podendo afetar, olha aí bem, podendo afetar qualquer parte do corpo. Olha aí que coisa interessante. Porque nós temos aí vários linfonodos, né? Pode se desenvolver em qualquer um deles. E esse linfoma, que é um tipo de câncer, ele vai se originar a princípios nos linfócitos, que são as células do sistema imunológico presentes no sistema linfático. Existem dois tipos de linfomas, e cada um deles com características específicas. As causas dos linfomas ainda não estão completamente compreendidas pelo corpo científico, tá? Existem pesquisas, mas nada bem determinado com relação a essas causas. Mas há vários fatores que podem aumentar o risco de desenvolvimento dessa doença. A primeira delas é o fator genético. É importante a gente entender um pouquinho do histórico familiar de linfomas, que aí a gente pode predeterminar se há possibilidade do indivíduo desenvolver em gerações posteriores. Nós temos também um outro fator, que são infecções virais e bacterianas. Por quê? Certos vírus podem provocar esse processo, né? como causa, desencadeando aí o linfoma. Também temos bactéria, né? Como a bactéria H. pylori, que tem sido associada a um risco do aumento do linfoma. Outro processo que desencadeia é um sistema imunológico já enfraquecido. Pessoas com sistema imunológico comprometido, como aquelas que possuem a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou aquelas que tomam muito medicamentos imunossupressores, são suscetíveis a desenvolver o linfoma. Existe também a exposição de toxinas, como produtos químicos, como pesticidas e solventes, que podem aumentar o risco também do desenvolvimento do linfoma, assim como as doenças autoimunes que a gente apresentou aí relacionadas ao sistema imune. Então aí são alguns fatores que vão desencadear o processo da formação do linfoma. O linfoma é um tipo de câncer, lembrando mais uma vez a vocês. Aí, nesse mesmo esquema, eu trago também uma outra doença, que ela é chamada de elefantiase, inclusive tem uma imagem aí ao lado retratando, porque lembra a palavra elefantiase, lembra elefante, né? Se vocês observarem, tem um membro inferior muito inchado, como se fosse assim uma pata de elefante, por isso que ela tem essa designação. Então, a elefantiase, que é uma doença crônica, é causada pela obstrução de vasos linfáticos, que leva ao inchaço progressivo desses membros. Também conhecida como filariose linfática, pois é uma doença tropical causada por infecções parasitárias. Olha só que coisa interessante, né? Existe aí uma causa e é uma infecção parasitária. Essa condição aí leva ao inchaço, como vocês podem ver na imagem, extremo de partes do corpo, especialmente pernas, braços e, acreditem, órgãos genitais e mamas. A elefantiase é principalmente causada por nematódeos, que são vermes, transmitidos por mosquitos. Olha só que importante. Ela é endêmica, tá, gente? Não está espalhada pelo mundo todo, não. Causa. Tem três tipos de vermes parasitas que podem estar presentes dentro desse inseto e, à medida que ele pica, ele vai transmitir também esse parasita. A transmissão é pela picada, como eu falei para vocês, de um inseto já infectado. E é isso. Nós temos aí dois exemplos bem claros falando um pouquinho sobre essas doenças do sistema linfático para que vocês entendam e essa ilustração é importante, mais uma vez, vocês entenderem a anatomia e a fisiologia, como acontece o mecanismo de defesa para vocês saberem exatamente como vai ocorrer o processo fisiológico dessa doença e aí eu vou trazer para vocês umas dicas de cuidados para a gente evitar determinadas doenças, já que algumas podem ser evitadas através de hábitos diferenciados. Nós temos aí o primeiro, praticar atividade física regular. Isso é importantíssimo para fortalecer o sistema linfático, assim como o sistema anterior, manter a alimentação saudável, olha aí, nós temos uma outra relação de semelhança com o sistema anterior à alimentação e aqui beber bastante água, uma vez que o sistema linfático é uma rede que contém a lifa que vai transportar as substâncias que vão proteger o nosso corpo. Então, nós temos na composição dele uma grande quantidade de água, não pode faltar água no nosso corpo para vários momentos, para vários processos metabólicos, mas também para transporte de nutrientes. E uma coisa interessantíssima, para quem tem aquele chamado retenção de líquido, a propensão de retenção de líquido que parece que você está com o corpo inchadinho, quando até algumas pessoas até conseguem identificar essa retenção, às vezes, isso aqui não é uma coisa generalizada, mas às vezes quando você consegue identificar essa retenção, é quando você pressiona a pele e aí você vai sentir uma diferença na camada mais superficial dela, tanto na coloração quanto no aspecto físico, que ela vai afundar um pouquinho. E é importantíssimo nesse momento, quando a pessoa detecta que tem essa retenção de líquido, praticar o hábito de procurar um profissional habilitado para fazer uma massagem linfática que nós conhecemos muito na estética como drenagem linfática, na drenagem de líquidos que o corpo retém. Mas olha só, eu falei, eu citei aqui estética porque as mulheres que gostam muito de relaxar em spa e fazer massagem, elas já têm uma certa intimidade com esse procedimento da drenagem linfática, mas ela não é só uma questão estética e de relaxamento, ela é uma questão também de evitar que você acumule uma grande quantidade de líquido que não está circulando como deveria circular normalmente. Então, a drenagem, a massagem linfática, ela vai ajudar na circulação não só do sangue como também da linfa. Vamos dar continuidade aí. Comparando os dois sistemas, nós temos o sistema linfático que é responsável pela drenagem de líquidos e transporte de nutrientes e defesa contra os patógenos, confrontando ele com o imunológico que protege o corpo de doenças através da produção de células de defesa e anticorpos. Olha só essa comparação para a gente fazer uma diferença entre um e outro. Continuando aí, vimos alguns órgãos que são afins dos dois sistemas apresentados aqui. O baço, por exemplo, no sistema linfático, ele vai filtrar o sangue e armazenar glóbulos vermelhos. No sistema imunológico, ele vai eliminar células danificadas e produzir células de defesa. O timo, no sistema linfático, é responsável pelo desenvolvimento dos linfócitos e no sistema imunológico, os linfócitos T amadurecem e se diferenciam em células com funções específicas. E aí nós temos os linfonodos. No sistema linfático, filtram a linfa e capturam os patógenos e no sistema imunológico, as células de defesa se ativam e combatem os patógenos. Aí, apresentando a vocês os dois sistemas, para finalizar, imagine aí um sistema linfático como a rede de estradas e o sistema imunológico como os carros. as estradas que são o sistema linfático transportam os carros e que são as células do sistema imunológico para locais onde são necessárias essas células que elas vão atuar como mecanismo de defesa. Para a gente ilustrar e melhorar aqui a questão da memorização desse conteúdo, faço essa analogia para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.